Bom dia meu amigo, bom dia meu irmão, com paz e com sorriso cantarei essa canção Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré ré ré, dó sol fá mi mi mi, dó ré mi fá 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 As flores lá no campo, as nuvens lá no céu, no rio vai passando meu barquinho de papel Dó ré mi fá fá fá, dó ré dó ré 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 ré, dó sol fá mi mi mi, dó ré mi fá 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 Bom dia meus amores, bom dia turminha, hoje quarta-feira Dia 28 de outubro de 2020, esse mês está quase acabando Ah, vocês estão lembrando do dia 31? O que será que tem dia 31? É o aniversário da nossa escola, sim, lembra que o tio oito falou semana passada? Vai ser aniversário da nossa escola lá na Igreja Assembleia de Deus Onde nós vamos fazer um lindo evento Então você papai, você mamãe, sintam-se convidados a estar presentes As crianças, está certo? Nós vamos ter todo o cuidado E nós esperamos por vocês, para que a gente possa festejar, agradecer a Deus Por mais um ano da nossa escola E aí crianças, vocês ainda lembram qual é o nosso versículo? O nosso versículo, ele está lá em 1 Samuel, no capítulo 7 O versículo é o 12 Sabe o que diz lá? Diz assim E até aqui, o Senhor nos ajudou Isso mesmo, o Senhor, ele ajuda na sua casa, ajuda sua mamãe, seu papai, ajuda você E todas as coisas que acontecem no seu dia a dia Tudo está no controle, ó, de Deus Isso mesmo E ele cuida de você da melhor forma possível Ele faz sempre o melhor pela gente Isso mesmo E hoje, a nossa alguinha especial Tio Wani vai contar uma história para vocês Essa história é a do patinho feio E aí, vocês estão ansiosos? Vamos prestar atenção na historinha Então, vamos lá Olha só, Tio Wani vai ler para vocês, tá bom? Patinho feio Mamãe pata chocou muitos ovos E deles nasceram lindos patinhos Nasceram o que desses ovos, crianças? Lindos patinhos, isso mesmo Mas o último filhotinho não era bonito O que será que aconteceu? Os bichos da floresta que viviam perto comentavam Que pato mais feio E o patinho, todo triste, se viu sozinho Ah, ele deveria estar muito triste, não é, crianças? Olha, seus irmãos patinhos também não gostavam dele Ah, nem os irmãozinhos gostavam dele Porque ele era diferente Vamos lá, ver o que aconteceu Ah, certo dia Ah, certo dia Ele resolveu ir embora O inverno chegou Já viram um cisne e crianças Ah, olha um cisne aqui, olha para esse cisne Como são lindos Como são lindos Pensou o patinho E se aproximou dele E se aproximou dele e disse Venha conosco, nós somos sua família O patinho olhou seu reflexo na água E compreendeu que ele não era um pato Isso mesmo Seu coração bateu de alegria Quando ele percebeu que ele era um cisne E então, se juntou aos cisnes E saiu andando feliz pelo lago azul Isso mesmo Olha só, crianças Vocês gostaram da história? Sim, né? Ela é muito legal Mas ela também é muito triste Por quê? Porque a gente não pode ficar falando essas coisas Das outras pessoas Deus fez cada um de maneira especial E admirável Isso mesmo Ele fez cada animalzinho Fez cada pessoa Pensando em todos os seus detalhes E tudo é lindo aos olhos de Deus Então, nós temos apenas que admirar Não é verdade? Respeitar Nós temos que respeitar as pessoas Sim, nós devemos tratá-las bem Os patinhos fizeram uma coisa certa? Não, eles não fizeram o que era certo Porque eles ficavam falando coisa do irmãozinho Mas os cisnes já foram bem diferentes Não é? Eles aceitaram ele Eles disseram que ele era muito lindo Isso mesmo E nós devemos ser como cisnes Nós devemos ser Tratar as pessoas bem Você trata as pessoas bem? Ou você fica fazendo brincadeirinhas com as outras crianças? Não pode Não pode Não é, meus amores Nós temos que amar Deus diz na Bíblia Que nós devemos amar as pessoas Isso mesmo E uma forma de amar É quando a gente respeita É quando a gente ajuda Isso mesmo E agora vocês vão fazer Uma atividade muito linda Que a Tia One separou para vocês Olha só Vocês vão desenhar um patinho Igual essa atividade aqui Que a Tia One vai mandar para o papai e para a mamãe Tá bom? E vocês vão colar milho no caminho Até que o patinho chegue do outro lado Chegue no rio Isso mesmo Então tenho certeza que vocês vão caprichar Que vai ficar lindo, não é? Um beijo E até amanhã, meus amores Tchau, tchau